Rádio Revolução no Carnaval 2022, vamos conversar aqui com o intérprete da Lins Imperial, Rafael Tinguinha. Depois do desfile da Lins Imperial, que fez aqui no seu retorno na Sapucaí, você diria que foi o desfile do Cacildes? Do Cacildes, com certeza. Foi um lindo desfile, Lins Imperial está de parabéns, a comunidade está de parabéns, a escola veio muito animada, muito feliz, a gente está feliz de ter retornado a Marquês de Sapucaí depois de tantos anos, e está de volta também a Marquês de Sapucaí, depois de dois anos com essa pandemia, a gente está muito feliz. É, bem verdade, você disse bem que o último ano que a Lins Imperial passou aqui, em 2011, ainda no antigo Grupo B, e foi para o intendente, teve todas as dificuldades, mas voltando, coroada de êxito, eu estou muito feliz, com certeza. Com certeza, poxa, a Lins Imperial passou leve, a gente está muito feliz, o presidente muito feliz, eu e o Lucas Donato muito felizes, então a gente transmitiu isso para o desfile, graças a Deus, deu tudo certo. E a Lins Imperial até se notabilizada em fazer enredos, homenageando grandes nomes da cultura, como por exemplo foi Pinar, agora foi Mussum, já tinha feito Bezerra da Silva, e acho que o caminho que a Trânsito Escola tem que fazer, que é reverenciar pessoas que tem a ver com carnaval e tem a ver com samba. Com certeza, isso é a característica da Lins, vamos esperar ver o ano que vem, qual vai ser a surpresa do Flávio Mello, mas eu sei que vai ser outro homenageado, outro grande homenageado, tenho certeza, dependendo do enredo que for, então estou muito feliz com a Lins Imperial, graças a Deus. Só quero finalizando, queria que você falasse um pouco de você, Rafael Tinguinha, qual a sua trajetória até chegar na nossa querida Lins Imperial? Eu comecei na Escola Mirim, a Lins Imperial foi a primeira escola que me deu oportunidade para cantar como um intérprete oficial, entendeu? Eu cheguei na escola no Grupo C, eu fui galgando com a escola, junto, e lutando até chegar aqui na Marquês do Sapucaí, por puro merecimento da escola. Bom, Rafael Tinguinha, Rádio Revolução Web, a rádio que é louca por você, em transmissão do Carnaval, em conjunto com a Rádio Cultura de Castelo, agradeço a sua participação nas profundas, desejando só aqui de saúde e sucesso, que a Lins Imperial obteja o seu eixo no dia da apuração. Obrigado, gente, fica com Deus, é a Rádio Revolução, estamos juntos, o bicho está solto!